Tudo tem explicação, com Pachecão. Se pensarmos bem, ter a oportunidade de viver o tempo que seja nesse planeta Terra, é motivo de alegria e gratidão permanentes. Pense um pouco sobre isso, meu querido, e jamais reclame. Seja lá qual for a situação, seja lá qual for a sua dor, qual for o seu problema. Todos os problemas que você tem neste momento, todas as oportunidades extraordinárias e perdas possíveis e assustadoras que já teve, ou acha que poderá ter, tudo vira pó. Diante da seguinte consideração metafísica. Consideração metafísica, você sabe o que é. É aquela em que os seus cinco sentidos não a percebe. Às vezes, fico estarrecido ao perceber como as pessoas podem ter um dia terrível, ou ficar com raiva porque o trânsito está engarrafado, ou sentem que foram trapaceados para uma refeição ruim, um café frio, uma rejeição social ou uma recepção rude. Muita gente tem dificuldade em perceber as probabilidades verdadeiras de eventos que dirigem sua própria vida. Esquecemos rapidamente que estar vivo já é uma sorte extraordinária. Um evento remoto, uma ocorrência aleatória de proporções monstruosas. Imagine uma partícula de poeira ao lado de um planeta bilhões de vezes o tamanho do planeta Terra. Você entendeu? A partícula de poeira representa a probabilidade a favor do seu nascimento. O planeta gigantesco seria a probabilidade contra. Portanto, meu querido, deixe de se preocupar com coisas pequenas. Não seja como o ingrato que ganhou um castelo de presente e preocupou-se com um mofo no banheiro. Pare de olhar os dentes do cavalo que você ganhou de presente. E, por favor, pare de reclamar. Sorria! Falou legal? É isso aí, meu querido! Bye, bye!